O SBT adquiriu, tá gente, uma série de super-heróis. Dá uma olhadinha aí. Vem aí, gente. O SBT adquiriu os direitos de exibição da série Titãs, que contém quatro temporadas, totalizando 49 episódios. A série foi sucesso na Netflix. Eu dei uma olhada nessa série, né, gente, né, pelo... É Prey, a galera comentando, postando algumas cenas, algumas coisas. É uma série extremamente adulta. Tem até cena de relações, se é que vocês me entendem, né, e que mostra bunda, enfim. Então eu falei assim, oxe, não dá pra passar no sábado série, né, se eles quiserem retornar. Domingo série também não dá, né, porque é muito adulto pra um horário infantil. Eu vejo dois horários. Ou vai substituir Brook 99, que já tá em reprise, ou vai diminuir ali o Notícias Impressionantes, né, depois do programa da Virgínia, e botar uma série ali, né, que você lembra que passava Arqueiro ali, que é meio que nessa mesma vibe. Enfim, interessante, né. 49 episódios, eles exibiram no sábado, dá pra exibir os dois, né. Enfim, vocês vão assistir essa série, vocês já viram na Netflix? Já vai comentando aqui, tá, gente, se você viu na Netflix, se você pretende assistir, aonde vocês acham que eles vão encaixar na grade. E também se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, porque todas as notícias que aparecem envolvendo a emissora, eu cubro aqui, então é o momento certo de você se inscrever e ativar o sininho, e aguardar as próximas notícias, ok? A gente se encontra em breve. Fui!